Já mostrei aqui no canal o que diz a lei sobre o horário de funcionamento e desligamento das lombadas eletrônicas e dos radares. Hoje falaremos do avanço do sinal vermelho. Posso ser autuado se avançar o sinal vermelho após as 10 da noite ou até mesmo durante a madrugada? Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito e de todos os assuntos relacionados à mobilidade humana de uma forma descomplicada. Como falei na abertura, é muito comum questionamentos, tanto em sala de aula quanto aqui na internet, sobre o horário de funcionamento dos equipamentos medidores de velocidade, que eu falei em outro vídeo, se você quiser saber, basta aguardar até o final que ele vai estar aqui do lado do meu rosto, mas também do horário de funcionamento dos semáforos, das sinaleiras, até que ponto eu posso avançar o sinal vermelho. É evidente que quando o foco semafórico estiver intermitente, piscante, na cor amarela, acessar o cruzamento desta forma não se configurará em fração de trânsito. E os órgãos de trânsito o deixam dessa forma, pelo menos devia ser assim, quando estudos técnicos apontam que a circulação veicular e de pedestres, naquele horário ou naquele intervalo de horário, não justifica o funcionamento normal do semáforo. Até porque a presença do semáforo não garante necessariamente que aquela interseção vai estar mais segura. Não sei se você sabe, mas existem estudos que apontaram que a retirada de semáforos em determinadas interseções e a substituição por rotatórias ou mini-rotatórias trouxe até mais segurança. Quem sabe a gente fala sobre isso em outro vídeo. Mas voltando à questão central do nosso vídeo. O artigo 208, que é o que configura a infração de avançar o sinal vermelho do semáforo, não prevê textualmente que, se ele estiver em funcionamento, existe um intervalo de horário que seja permitido passar sem cometer infração. Veja o que diz o artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Infração gravíssima, penalidade multa. Perceba que o texto legal não traz nenhuma variável, nenhuma condicionante. Por exemplo, é infração avançar o sinal vermelho, exceto, isso não existe, é infração avançar o sinal vermelho do semáforo. Dessa forma, se o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via, ou seja, sob sua responsabilidade, tiver estudos que garantam que tornar o semáforo inoperante ou piscante na cor amarela vai ser seguro, ele pode fazê-lo. Agora, se os estudos de circulação indicarem que ele deve permanecer em funcionamento normal, poderá sim continuar funcionando durante 24 horas. Mas para trazer uma clareza maior sobre o que nós estamos tratando, eu vou pontuar algumas questões. A primeira delas é de que isso que nós falamos vale tanto para os equipamentos automáticos de fiscalização que captam o avanço do sinal vermelho de forma automática, mas também para as autuações que são lavradas diretamente por agentes de trânsito. A segunda questão é que tornar o semáforo piscante, inoperante em determinados horários pode ser não só, como eu falei, uma decisão do próprio órgão de trânsito, mas também pode ser por decisão judicial. Há cidades em que isso acontece porque foi a justiça que assim determinou. Terceiro, os órgãos de trânsito não podem determinar que os agentes de trânsito não autuem se alguém avançar o sinal vermelho depois de uma determinada hora. Se o órgão entende que essas pessoas não devem ser autuadas por avanço do sinal vermelho, que ele, o próprio órgão, torne o semáforo inoperante. Mas se ele está em funcionamento e os órgãos de trânsito determinam que o agente não pode autuar, isso é uma ordem ilegal. E a quarta questão é que leis estaduais ou municipais não podem determinar que o avanço do sinal vermelho, a partir de determinada hora, não poderá configurar infração. Isso porque a Constituição Federal é clara quando diz que a competência para legislar em matéria de trânsito é privativa da União. Portanto, leis municipais ou estaduais que venham afrontar uma lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro, acaba por ser considerada, podendo ser considerada, melhor dizendo, inconstitucional. Por fim, todos nós sabemos que esse é um assunto muito polêmico. Essa é uma análise técnico-jurídica em relação a isso. A gente sabe que é polêmico porque nós vivemos em cidades muito violentas e todas as pessoas que defendem a possibilidade do avanço do sinal vermelho defendem por conta da violência urbana. Mas é importante dizer que compete aos órgãos de trânsito garantir segurança viária. A segurança pública é exercida pelos órgãos de segurança pública. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido relevante. Se gostou, deixe o like, compartilhe para outras pessoas. E se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, que com certeza, assunto aqui não vai faltar. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.